O Natal chegou e o programa dessa semana é todo dedicado a esse dia tão especial. Vamos passear pelas traduções da época, os símbolos, as comidas, as músicas. Você confere como surgiram e qual o significado de cada um desses ícones. Na árvore existe as guirlandas, os fios de prata, que é outra história que eu gosto bastante, que fala que fizeram a árvore de Natal. E daí os animais, antigamente, os animais foram ver a árvore. O Messias narra exatamente o nascimento de Cristo e o Aleluia é talvez o coro mais famoso de todo o repertório clássico. A tradição dos biscoitos natalinos, que são biscoitos feitos à base de mel, na maioria, e que são muito decorados artesanalmente, com coloridos de glacê real. É nessa sexta-feira, um pouco mais cedo, às 5 da tarde. Até lá, eu espero você e um Feliz Natal! Feliz Natal!